Meu nome é Anor Bonet, eu sei que é difícil em português, né? A Ani tá tudo bem, para os brasileiros eles podem me chamar de Ani. Eu descobri o Fluminense quando eu comecei minha carreira de jornalista, agora eu trabalho só em televisão, antes eu trabalhava para um jornal, para o jornal L'Equipe, eu vim fazer uma matéria com o Ricardo Gomes, nas Laranjeiras, cheguei nas Laranjeiras, parecia que eu estava chegando em casa, todo mundo me acolheu muito bem, parecia mesmo a família, estou chegando em casa, a família está me reconhecendo, todo mundo me tratou muito bem, daí eu falei, esse vai ser meu clube no Brasil. Daí começou a minha história com o Fluminense. No Brasil, é a razão pela qual vocês vêm, com um bom maio, vocês podem nos mostrar se vocês fazem, se vocês acham que a edição é filmada, vocês podem me chamar de uma equipe, de uma equipe, de uma equipe, de uma equipe? Fluminense. Fluminense. E um R$1,5,5,5? Fluminense. Oh, no, no, no. Estamos de um tricolor, no canal Marcelo Fluminense, olha. Não é na minha TV, mas eu não sabia, eles não tinham falado nada, mas pra mim, eu vou ser entrevistada num show de futebol, claro que eu vou com uma camisa, né? Eu tenho só a camisa do Fluminense, daí quando cheguei, todo mundo falou, o que que é isso? Você veio pra jogar futebol? Eu falei, não, eu tô aqui pra falar de futebol, e claro que eu vou vestir a camisa do meu clube, né? Daí eles perguntaram, né, o que que era, que clube era, e claro que apresentei o Fluminense. Todo mundo já conhecia o Fluminense, né? Peraí, não é novidade pros processos Fluminense, até porque é o representante maior que a gente tem Fluminense na França, é o Thiago Silva. Uma vez eu tinha que apresentar uma coisa no Paris Saint-Germain, eu cheguei, não cheguei atrasada, mas eu tava me arrumando, eu tinha chegado no Parque de France com a camisa do Fluminense. Daí quando eu saí do mato pra ir me arrumar por outra roupa, os jogadores tinham chegado do Paris Saint-Germain, todo mundo me olhou, tipo, o que que ela tá fazendo com a cabeça do Fluminense no Parque de France? Daí foi muito engraçado, e quando eu vejo o Thiago Silva pras entrevistas, sempre tem alguma coisa sobre o Fluminense, a gente sempre comenta alguma coisa. Eu tava na Copa, né? Cobrindo a Copa do Mundo, na Rússia, e eu tava começando a fazer uma matéria, e dois meninos vieram, falaram com a minha foto, com a camisa do Flu, falaram, é você? Nossa, eu falei, não é possível, a gente tá em São Petersburgo, antes do Jogo do Brasil, eu nem tava falando, só tava arrumando as coisas, me preparando, né? E os meninos falaram, ah, que bacana, vamos, Lu, incrível. Daí eu falei, agora faz parte da família mesmo. Quem é tricolor, Deus abençoa, quem não é, Deus perdoa. Tamo junto, canal Marcelo Fluminense 1. Vendo os jogos do Fluminense, que é mais difícil. Eu, na Europa, eu fico assistindo, eu fico vendo os resultados, mais do que assistindo os jogos, né? Gol do Flu. É incrível entrar lá no Gramado das Laranjeiras, eu já... Nossa, é uma sensação, é único, né? Porque é um lugar histórico, um lugar de sucesso, e agora fiz gol nas Laranjeiras, né? Esse tour foi maravilhoso, eu conhecia a história do Fluminense, como eu falei, lá em casa não posso entrar sem saber as coisas. Só que eu não tinha esse conhecimento tão preciso, tão perfeito que eles apresentaram pra mim hoje. Foi realmente maravilhoso ver toda a história, todas as historinhas mesmo das coisas do Fluminense. Parece que eu cresci como doxedora do Fluminense hoje. Foi realmente muito interessante. incrível. Os meninos, as meninas, não só os meninos, todo mundo jogando futebol com meninos que vieram do sub-20, sub-17, os meninos mesmo do Fluminense que estavam lá, que jogaram com as crianças. É muito importante, né? Ter essa consciência que o futebol tem que ajudar todo mundo. Eu acredito muito no papel do esporte. O esporte tem que se aproximar das comunidades, tem que dar uma oportunidade pras crianças descobrirem também. Pra eles, eu acho que é uma jornalista que fala de futebol, uma mulher, os meninos ficaram meio assim, uma mulher que fala de futebol. Ainda tem isso. É muito importante mostrar pras meninas que elas podem. Eu gostei muito de ver que lá na Onda Esportiva tinha meninas jogando futebol, que eu acho que é muito importante pras comunidades também entenderem que as meninas também podem jogar futebol, podem fazer um esporte, podem desenvolver essa parte, que é mais uma oportunidade na vida. O Fluminense, Onda Solidária, já tem uma parceira institucional há mais de 10 anos. Desde plantio de mudas de Mata Atlântica, construções ecológicas, treinamentos, palestras, trabalho com esporte, e a gente fica muito feliz que essa conexão não é só a nível nacional, mas é a nível internacional também, como a gente já fez com o Exeter City, e agora com a nossa querida Angor Bonnet, que está aqui visitando a gente.